Abertura Abertura Obrigada. É muito difícil, quando tem tempo para partilhar. Eu avisei que era difícil. Vamos ouvir também agora ao Marco, para depois deixarmos espaço para guardarem as vossas questões do que é que a Leonora ainda tinha mais para partilhar connosco. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. E também agradecer ao Mário Martins o convite que me foi endorçado. Estava a pensar naquilo que estava a ouvir e ocorria-me que, depois, para evitar os alunos, havia uma coisa, como é que se chamava? Era uma régua. Também dava para, às vezes... Era muito engraçado. E outra curiosidade. Apercebi-me que estou com uma tecnologia de realidade aumentada também. Os meus óculos. Eu, sem eles, não vejo nada. Literalmente. Portanto, são duas curiosidades que me fizeram refletir um bocadinho. Aquilo que vos venho aqui a trazer, em perspectiva, tendo em conta o tema de metodologia, espaços e pessoas, são alguns resultados de uma investigação que tenho em curso, sobre fatores críticos no desenvolvimento profissional dos professores, nesta era móvel, da aprendizagem móvel, como se tem falado. E a primeira experiência que gostaria de vos colocar era perceber se vocês têm convosco livros. Livros. Podem levantar o braço. Quem tem aí um livro, significa que todos os outros não leem. Mas, se tiverem um smartphone, provavelmente... Já o têm? Ok. Portanto, nós lemos em contextos diferentes. Não significa que estamos a ler menos ou mais. Nós lemos em plataformas diferentes. E gostaria que vocês fizessem o seguinte. Que ligassem a vossa... Eu dou-me mal com estas coisas. Com a tecnologia, pessoalmente. Que vocês ligassem as lanteras dos vossos smartphones. Por favor. É sempre bonito visto daqui. Vocês não têm essa perspectiva, mas daqui fica muito bonito. Agora vou cantar, ok? Ok. Está bonito. Muito bem. A questão agora é esta. Podem desligar. Obrigado. Estão fechando os olhos. A questão é, quem é que aqui nunca ligou a lanterna do smartphone? Que tem. Descobriu que tem-se, provavelmente. Ok. Temos bastante gente que nunca tinha ligado a lanterna do smartphone. Porquê? Nunca foi preciso. Não nos faz pensar um bocado no currículo. Quantas vezes acolhamos a que os alunos olham para aquilo que lhes está a ser ensinado? Seja do ponto de vista do currículo, seja dos referenciais de formação, e pensarmos para que é que isto serve. Daí que o desafio é pensarmos que parte daqueles que foram ligando a lanterna, que não ligaram e que passaram a ligar hoje pela primeira vez, portanto, já levam daqui uma aprendizagem hoje, tem que ver exatamente com o desafio que vos é colocado. Ou seja, é eu perceber para que aquilo serve. Eu só vou usar a lanterna porque, eventualmente, estou às escuras e dá-me sempre jeito, já que tenho aquela tecnologia ali comigo. Senão, não a vou usar. E isto serve não só para a tecnologia, como serve essencialmente para aquilo que eu estou a aprender e aquilo que eu quero aprender. A aprendizagem tem que ter significado para o aprendente. Quem está a aprender tem que perceber para que aquilo me vai servir. Enquanto isso não acontecer, nós estamos numa dicotomia entre aquilo que é um tutorial, o GPS, em que o aluno vai para a esquerda, para a direita, em frente, sai-lhe dois passos para lá e volta para cá. E depois, quando tenta replicar aquele conhecimento sozinho, ele não consegue porque faltou-lhe alguém que lhe está a dar instruções para ele ir passo a passo fazendo alguma operação. Enquanto que, se vocês fizerem por um desafio que vos dá significado aquilo que aprendem, provavelmente essas referências que vocês vão aprendendo pelo vosso caminho, não só por si, como em colaboração uns com os outros, porque alguns de vocês perguntaram ao colega do lado como é que se liga isto? Isto tem lanterna sequer? Não. Essa interação faz com que a aprendizagem se torne significativa e eu me aproprio daquilo que estou a aprender. Eu disse que me dava mal com isto. Portanto, a reflexão é um bocadinho esta. Pensar que, quando eu penso em aprendizagem, aquilo que vou fazer com os meus alunos, é pensar porque é que eu vou fazer, quantas vezes é que nós paramos e pensamos ok, o que é que eu vou fazer? Para que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Quais são as metodologias que eu vou usar? Quais são os recursos que eu vou usar? Quais são os espaços que eu vou usar? E que espaços? O que é que é a sala de aula? O que é que é uma sala de aula? Quantas vezes eu paro para pensar? Porque, por norma, estamos exatamente naquele formato de piloto automático, em que seguimos um GPS que alguém nos disse que isto já era feito assim, mas provavelmente deve estar bem feito. Então, seguimos e não paramos para pensar. É fundamental que nós paremos, cada um com o seu contexto, e reflita sobre o que vai fazer. porque nós temos exatamente, aquilo que já foi falado hoje, aqui de manhã, que desenvolver competências, ou pelo menos tentar que elas possam ser desenvolvidas. E, por isso, é preciso pensar. E há três dimensões que, a meu ver, são fundamentais. Que é, se eu quero desenvolver atividades de aprendizagem e competências com os meus alunos, com os meus formandos, eu tenho que pensar em três dimensões em igual importância. Ou seja, a ausência de pedagogia, tecnologia e espaço na sua igual importância, dificilmente a aprendizagem acontece. Porquê? Porque se a pedagogia, e ouvimos já falar hoje aqui, ela pode ser dispositiva, num momento como este, se eu for para trabalhar em colaboração, ou seja, arrastem as escadas, por favor, e coloquem-se em grupos. Não é possível, hoje não. Ou seja, para este ambiente, esta é a pedagogia mais indicada, e vocês sabem para o que vem. É um momento de exposição, que tem que acontecer também. Mas, no outro momento em que eu quero desenvolver outro tipo de competências, eu, se calhar, vou trabalhar numa aprendizagem invertida, numa aprendizagem colaborativa, cooperativa, através de uma metodologia de projetos. Enfim, há variadas que vocês conhecem bem. Mas, para cada uma delas, também estão associados determinados recursos. Se eu vos pedido para vocês cortarem uma furinha, provavelmente um smartphone não vos dá tanto jeito. Vão precisar de um outro tipo de recurso. E a tesoura, posso-vos dizer já agora, que é o mais indicado, eventualmente um X-Ato. Assim como também tem a ver com os espaços. Ou seja, para determinada pedagogia, para determinada tecnologia, há um espaço indicado, um espaço que se apropria muito mais. E o espaço pode não ser o mesmo para todos os alunos. E o espaço pode ser físico ou pode ser virtual, como também já ouvimos hoje. o espaço que se apropria muito mais. Portanto, esta ideia de repensar aquilo que estamos a fazer e porque é que o estamos a fazer é fundamental. Reparem que não é propriamente novo. O fundamental aqui é essa reflexão que devem fazer com os vossos contextos. O que fizemos foi pensar um bocadinho que, se estamos com dispositivos móveis e percebemos que eles servem de apoio, e salientam a palavra apoio, para esta nova dinâmica, o desafio é integrar no sistema de ensino, e sobretudo na reflexão e no desenho dos novos ambientes pedagógicos, a sua efetiva utilização. Ou seja, não estamos a falar de colocar os dispositivos móveis mas não se entende disso como fazer apenas a sua substituição, substituir o papel pelo digital. O que estamos a fazer é apenas uma digitalização. É quase como quem diz que os e-books e os e-books são a mesma coisa. Na realidade, eu tenho que provocar muito mais do que isso, do que não só substituição. Tem que emergir no meio de tudo aquilo que acontece numa sala de aula. E aquilo que fizemos foi desenhar oficinas de formação sempre tendo em conta o público-alvo. Ou seja, estamos a falar que as oficinas iam sendo desenhadas considerando aquilo que vinha de cada uma das oficinas e de cada um dos professores. Ou seja, estes professores que estiveram envolvidos, à medida que íamos desenhando a formação com os professores, ou seja, não desenhámos um modelo de formação e o aplicámos. Nós desenhámos a formação à medida. Ela foi sempre personalizada e continua a ser. Embora tenha este ciclo acabado, estamos num outro tipo de interação. A formação é sempre feita à medida. Não só é à medida, como ela depois é de envolvência no seu contexto de aprendizagem. Ou seja, daí nós temos o próprio momento de formação, como depois todo o acompanhamento é feito em contexto, dentro das salas de aula, sejam elas no pátio, na biblioteca, no espaço físico ou no parque. E chegámos à conclusão desses resultados que nós temos três perfis de professores. Que são resistentes a esta aprendizagem profissional com tecnologia. Um perfil mais resistente, ou seja, por mais condições que fôssemos dando, pudéssemos ir dando àqueles professores, não houve qualquer transformação do ponto de vista pedagógico. E todos aqueles que nós não precisávamos fazer mais de nada, e eles, entretanto, já estavam num momento de transformação. Ou seja, nós não estamos propriamente a trabalhar nem com um dos perfis nem com o outro. Ou seja, não trabalhamos com os extremos. Porque, tal como com esta imagem também nos indica, não só a tecnologia, mas também o conteúdo, nós encontramos resistência e transformação. E quando falamos em resistência, é aquilo que todos nós procuramos, que é a receita milagrosa de um maravilhoso... O que é que está aqui? Farofa. Não sei se é assim tão maravilhoso, mas... Ou seja, procuramos a receita perfeita. A receita que eu posso levar daqui, e logo, eventualmente à manhã, aplicar no meu contexto. aquilo vai cair que nem ginja, não é? Infelizmente, isso depois não acontece. Por que não resulta? Comigo nunca resulta nada. Por outro lado, o perfil transformador... Também há uma coisa engraçada aqui, que é... Como é que se chama aquilo? Há muitos nomes que me esqueço. Flexibilidade curricular. Em que pegam ingredientes que lhes são dados, e cada um deles tenta produzir competências, desenvolver competências. É pegar naquilo que nós temos, e cada um com o seu contexto, desenhar à medida também do seu contexto. Essa é uma das diferenças. Mas ainda não falei daquilo que está ali à azul, não é? Ou seja, o terceiro perfil. Portanto, estes são os extremos, e depois temos aqueles com os quais trabalhamos, que é a maior parte, estamos lá de 60%, que são aqueles que estão dispostos a transformar. E estão dispostos a transformar, se lhes forem sendo resolvidos, alguns desses fatores críticos. E alguns desses fatores críticos são estes. Ou seja, estamos a falar de 11 fatores encontrados, que estão divididos por dimensões relacionadas com a aprendizagem de conteúdo. Ou seja, quando me falam em construção de pedagogia, ou em aprendizagem invertida, o que é que é isso? E como é que eu coloco um professor a trabalhar em aprendizagem invertida se ele não sabe o que é? Vocês ouviram hoje falar que é em aprendizagem invertida, mas isso faz-se como? Como é que eu faço isso com os meus alunos? Eu já ouvi isso muitas vezes. Então nós vamos trabalhar com eles a construção dessa pedagogia, dessas novas pedagogias. Algumas delas são estas que estão por aqui, entre 44 novas. Vai desde a bricolagem a tantas outras. Mas também a questão do espaço. Ou seja, a aprendizagem focalizada no espaço. Como é que eu reorganizo então o meu espaço? Como é que eu ajusto o meu espaço àquela aprendizagem? Nesse caso, pensem no seguinte. Quantas vezes é que determinadas profissões têm mobiliário até muito específico? Eles não vão ao dentista e não se sentam numa cadeira qualquer. Não vão ao barbeiro, aqueles que podem ir ao barbeiro, e sentar-se num mobiliário qualquer, mas na escola basta sentar-se numa cadeira. O espaço na educação não é tão pensado quanto isso. E também há mobiliário que pode ser específico, que pode ser mais flexível ou menos flexível, quando estamos a falar fisicamente, mas também o espaço virtual. Ou aproveitar todos os espaços que nós temos dentro de um centro de formação. Temos espaços exteriores, temos bibliotecas. Há, pelo menos, dezenas de espaços que não são ocupados e que podem ser ocupados. Portanto, é, fazer pensar sobre isso. Fazer pensar sobre a questão da flexibilidade curricular. Como é que eu pego num conteúdo, é muito típico, no caso do 1º ciclo com alunos pequeninos, que é dar o 25 de Abril duas vezes no ano, normalmente é em Outubro, e depois faz-se outra vez em Abril. Porquê? Porque está no... No currículo está assim... É levá-los a pensar nisso. Mas, se eu estou flexível ao meu currículo, eu também tenho que depois pensar que é um fator crítico para os professores alterarem essa prática, que tem a ver com a avaliação. Ok, isto é muito bonito, mas depois, no final, eu tenho que avaliar. O que nós fizemos com os professores foi ir resolvendo estes problemas e também o problema da avaliação. A avaliação não são todos obrigados a fazer aquela avaliação, porque eles têm que fazer a avaliação tendo em conta o seu público e aquele contexto para depois chegar àquelas competências. A avaliação, mais do que avaliação, é aferir. Aferição. Depois, questões que, se calhar, estão muito presentes convosco, são as questões técnicas. Eu não tenho internet, portanto, a partir de mim, aqui acabou. Não tenho recursos, também acabou aqui. Ou seja, todo o processo que nós fomos desenvolvendo estes 11 fatores, de modo a que nós pudéssemos, no caso, onde aplicámos o projeto no Conselho da Maia, que fôssemos resolvendo... Ok, temos internet, agora temos os dispositivos, tentando retirar esses argumentos de porque é que eu não faço. A questão da collegialidade. Isso é fundamental e vocês vão reconhecer isto. Quantas vezes é que eu estou num qualquer processo em que estou tentando fazer alguma coisa diferente na minha escola, no meu centro de formação, e, quando entro na sala dos professores, eu entro no chamado muro das lamentações. E é assim, onde é que tu vais? Vamos lá voltar para baixo porque, senão, estás a subir a vitória e não me interessa muito. Ou seja, é importante envolver os colegas e que eles se vão envolvendo para que os processos de formação e os processos de transformação pedagógica possam ir acontecendo. Porque se eu não envolvo os meus colegas, e eles muitas vezes estão envolvidos exatamente por fenómenos de disseminação que os próprios colegas vão tendo em cada uma das escolas, nomeadamente sempre que ninguém é forçado para ir para a formação. Normalmente não é isso que acontece sempre. E depois não só vai, como traz alguém amigo. Ajuda sempre. Porque é uma forma de eu me sentir confortável com mais alguém. Poder partilhar com mais alguém, não me sentir sozinho na sala dos professores. eventualmente eu posso fazer uma, a minha própria sala dos professores. Com aquele colega. A questão da aprendizagem infinitativa, como vimos há pouco, ou seja, mostrar como aquilo que estão a fazer tem impacto junto dos alunos e junto dos professores. Eles percebem que estão a fazer aquilo, tudo aquilo que lhes posso estar a dizer só vai fazer sentido se vocês conseguem perceber onde é que isto tem impacto na vossa prática. A questão da gamificação, porque para nós foi importante, é um fenómeno interessante para envolver, também na nossa aprendizagem por final ao longo da vida, é colocar o fenómeno da gamificação na própria formação. E foi um aspecto, o salientado como sendo importante, comportam-se mais ou menos como crianças. A questão dos contextos de aprendizagem tem a ver com dois outros aspectos que salientam ali daquele lado. No caso de qualquer instituição, é fundamental ter o apoio de uma direção. Ou seja, quem lidera uma determinada instituição tem que ter primeiro uma visão, que não seja apenas uma visão burocrática do sistema, mas ter uma visão de tudo aquilo que se está a fazer é exatamente em prol desse desenvolvimento de competências e de toda esta resolução e desta aprendizagem nova, aprendizagem profissional dos seus formadores ou docentes. Sem uma direção que aposta e que apoie, dificilmente alguém avança para um processo destes. E no caso das escolas, é a questão dos pais. Ou seja, muitos dos colegas não avançam para processos de transformação psicológica de novas implementações, porque têm receio de não serem compreendidos por parte dos encarregados de educação. E o que nós fomos fazendo foi resolvendo isto, por exemplo, fazendo ciclos de conversas todas as semanas, todas as semanas com os encarregados de educação. É preciso envolver as pessoas e discutir com as pessoas e refletir com as pessoas. Não temos um caminho, nós temos um caminho que é feito em conjunto e é refletido em conjunto. Eu, até porque tinha 15 minutos inicialmente, e não me quero estender, só dizer-vos que quando nós olhamos para estas imagens, culpamos muito a tecnologia. A tecnologia é o mal de todo o mundo. Mas... No século XIX, não sei se será a questão do digital. É só pensarem nisso. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Marco. Está só uma pergunta que vai ficar aqui para vocês refletirem sobre isso. Pensarem qual é o fator crítico de alguns daqueles que visualizaram que mais obstáculos vos coloca à vossa implementação de tecnologia nos vossos contextos. Depois podemos refletir. Obrigado. 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 Obrigado.